Vem e vai, vem e vai. Agora, por exemplo, tá sem som, completamente sem som. Eu acho que é cabo. Agora chegou. Alô. Som. Alô, alô. Alô, alô. Alô, 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 som. Alô, 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 alô. O microfone da TUC ainda tá baixo. É, tá mais baixo. O meu. Do que o das meninas. O volume é no 6, só. Alô? Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Solidão, que poeira leve. Solidão, olha, a casa é sua. Solidão, olha, a casa é sua. O telefone... Solidão, que poeira leve. Solidão, olha, a casa é sua. Solidão, olha, a casa é sua. O meu desculpa sorriso dela. Na vida, quem perde o telhado Em troca, recebe as estrelas Pra rimar até se afogar E de soluço em soluço encontrar O sol que sobe na cama E acende o lençol Só lhe chamando, solicitando. Solidão, que poeira leve. Solidão, olha, a casa é sua. Solidão, o telefone chamou Foi engano, solidão Solidão, que poeira leve. Solidão, olha, a casa é sua. Solidão, olha, a casa é sua. E no meu descompasso, faço riso dela. Solidão, que poeira leve. Solidão, que poeira leve. Solidão, olha, a casa é sua. O telefone chamou O telefone chamou Foi engano, solidão Solidão, que poeira leve. Solidão, que poeira leve. Solidão, olha, a casa é sua. Solidão, olha, a casa é sua. Faço riso dela. Solidão, olha, a casa é sua. 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 Agora vamos fazer o em, que é meu e do Vicente Barreto. É se me levanta. É, se me levanta. I shit, I shit, I burn Frost. It's all right. Couldn't see me I speak the house like me I �ky. Só, mas eu fiz de conta e não ouvi, hein Ela disse, orgulhoso, tu ainda vai virar Mas eu insisti, dizendo, hein, 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 hein Eu insisto, hein, 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 hein Ela arrepiou e botou e gritou, esse teu, hein Moleque, cê já me deu, hein, diz custodioso, hein Bom jeito, eu te pego muito perfeito pra rua Sai sujeito, que eu não quero mais te ver Eu tenho casa e comida, o nego ficou besta Tá querendo explorar, quer me judiar, me desacatar Ela disse, negro, nunca me deixe só Mas eu fiz de conta e não ouvi, hein Ela disse, orgulhoso, tu ainda vai virar Bom, mas eu insisti, dizendo, hein, 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 hein Eu insisto, hein, 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 hein Ela arrepiou e botou e gritou Esse teu, hein, moleque, cê já me deu, hein, diz custodioso, hein, bom jeito, eu te pego muito perfeito pra rua Sai sujeito, que eu não quero mais te ver Eu tenho casa e comida, o nego ficou besta Tá querendo explorar, quer me judiar, me desacatar Ela disse, negro, nunca me deixe só Mas eu fiz de conta e não ouvi, hein Ela disse, orgulhoso, tu ainda vai virar Mas eu insisti, dizendo, hein, 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 Um A e um O Para cá do zoom, para cá do zoom, para cá do zoom, para cá do zoom. Para cá do zoom, para cá do zoom, para cá do zoom. Para cá do zoom, para cá do zoom. O O O O Katema O O Katema O O Katema O O Katema. Maria que não vem Oh, oh, Cadê Mar Oh, oh, Cadê Oh, oh, Cadê Mar Oh, oh, Cadê Oh, 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 Cadê Mar Maria que não vem Agora sim Ainda vai sair devagarinho Irará I-R-A-R-A Irará, perto de Feira de Santana Entre Feira e Alagoinhas Não É uma cidade pequenininha Eu estudava no prédio escolar Que era na Barra, que geralmente é o fim da cidade E durante todo o tempo Da escola primária eu ficava torcendo Para cercar de casas a Barra Nunca cercou De música Bom, realmente Quando eu fiz A música com a lavagem de Irará Quer dizer que eu intervi Naquela coisa do folclore Eu era estudante já de música da escola E intervi Mas se for mesmo para lembrar Mais remota É eu cantando a Mula Branco Comprei uma Mula Preta Com sete palmos de altura Ai, ai, ai Eu não sei nem a letra A Mula Que foi a primeira vez Que eu cantei na minha vida A moda da Mula Preta Que foi a primeira música Que eu cantei na minha vida E uma moça Que era da minha mesma rua E que era cantora Quando eu voltei Ela disse Você tirou o tom muito alto Eu não sabia nem que diabo Era a tom Ficou por isso mesmo Bom Meu pai nasceu pobre De uma família pobre E pobre era Quando em 1930 Aparecia uma herança Sabe aquele negócio Que no interior Tem mania de se enterrar Debaixo dos pés de árvore Moedas de libras esterlinas Ou então ouro e tal Então dizem que a criatura Sonha de noite E tem que cavar aquilo meia noite Meu pai não contou Essa parte da história Não sei se ele teve que cavar Meia noite nem nada O fato é que ele apareceu Com uma caixa de libras esterlinas Que era a herança dele Ora Os parentes de meu pai Tinham morrido tudo tuberculoso Porque a família Tinha um problema dessa natureza Mas mesmo assim Ele sem ter parente nenhum Que a gente conhecesse Quando ele Antes de nós De nós nascermos Tudo isso Quando ele achou A caixa A herança de caixa de libras esterlinas Apareceu parente De todo lugar do mundo Ele disse Olha está aparecendo parente demais Eu vou resolver da seguinte maneira Reúne todo mundo Tal dia em tal casa Assim assim Sentou tudo em volta dele Ele abriu a caixa Tirou Uma é sua Outra é sua Outra é sua Outra é minha E tal E tal Pegou a dele Botou no bolso Saiu Quando ele chegou na porta de casa Um cara vendendo um bilhete Loteria Federal Ele disse Não tenho dinheiro Eu tenho aqui umas libras esterlinas Ele disse Não Eu sei fazer a conta Eu troco pro senhor Bom Era o bilhete 0549 Isso era em 1930 E ele comprou a sorte grande da loteria E ganhou a sorte grande da loteria Bom Ele aí pode se candidatar a se casar com filha de gente rico A primeira filha de gente rico que ele se casou Foi uma contraparente De qualquer forma seria a prima nossa Foi dona Mirandinha Miranda Filha do senhor Cazuza Miranda Em 1935 Dona Mirandinha morreu por causa de uma bobagem de uma espinha Esses negócios naquele tempo Tinha um descuido, uma bobagem de uma pessoa morria Dizem que era uma santa mulher Deus que a abençoe Em 1935 Em 1934 ela morreu Em 1935 ele veio a se casar com minha mãe Dona Helena Também filha do coronel Pompídeo Santana Gente grande também Tenho lembrança dela com uns 30 anos Bonita Um pouco mais gorda do que as mulheres são hoje nessa idade Com aquele cheiro de pó de arroz Aquele tipo de perfumes daquela época Mais simples Me lembro dela sim E ela sempre foi muito apegada comigo Porque eu tive asma E ela tinha que passar Vico Vaporugo E passar qualquer coisa no meu peito Para aliviar Não, não cantava Ah sim, assim De cantar ou lá uma canção qualquer, claro Ah, não me lembro de nada Não me lembro absolutamente de nada Nem para fazer-se dormir Eu me lembro que tinha uma cantiga de dormir Tinha duas que eu até Uma fiz uma música e outra botei no fim Daquela canção edipiana que eu fiz Das mulheres, né Mas eu me lembro de um verso que são engraçados Que é assim Como é, Tom Zé? Su, su, menino mandu Olho de gato Nariz de peru Ah, bom Tenho muitas lembranças Porque aquelas pessoas Quase que amarraram E determinaram mandatos Que eu passei a vida quase toda cumprindo Me lembro Das pessoas que circulavam na loja do meu pai Principalmente os cacheiros da loja Perdão, perdão Principalmente os fregueses da loja do meu pai Porque como Portugal e Espanha Não ficaram infensos as invasões na Idade Média Portugal e Espanha foram educados na Idade Média pelos árabes E foram essas pessoas energizadas pelo povo mais civilizado daquele tempo Que se incubou no Nordeste da Bahia E eram essas pessoas que eu atendia na loja do meu pai E eu sem saber Conversando com o Tabaréu da Roça Estava frequentando uma Tabaréu é caipira aqui no sul Estava frequentando uma universidade de alto nível Porque o vocabulário dele é muito mais amplo E depois o gosto pela cultura no Nordeste É uma coisa que ficou muito mais forte Uma vez que eles ficaram analfabetos O paradoxo deles ficarem analfabetos Os tornaram muito mais preocupados com a cultura De forma que eles são aqueles personagens que você pode encontrar nos livros de Guimarães Rosa E está acabado São eles os professores de Guimarães Rosa Bom, a música dos loucos você está falando Ah, bom Tinha uma opção de loucos Porque Irará era cidade pequena Naquele tempo que não tinha televisão Não tinha nada As pessoas tinham um circo público Que passava a qualquer hora do dia E as pessoas iam brincando E foi uma das primeiras canções que eu fiz Com essa coisa Que foi a natureza do meu trabalho De prestar atenção ao que está em volta De fazer a canção com a coisa Que é do dia a dia E não com a coisa eterna Com nostalgia de tempos e lugares Que essa canção tem todos os nomes dos doidos Hoje são todos mortos Guilherme se requebra Rufino bota pó Euclides morde o braço Das dores fala só João Redes que é vi É don do Ieado Germino curador Por Dalva foi surrado Lucinda sobe e desce Tiririca bole e bole Mas todos passam bem Com Maria bago mole Maria bago Maria bago Maria bago 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 mole Maria bago Maria bago Maria bago Maria bago 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 mole Para fazer justiça Essa música foi feita por mim e por Dega, meu primo Fili Braulio Maria bago mole era uma espécie de primeira experiência oficial Para todo menino de família em Irará Quando o sujeito ia chegando aos 12, 13 anos de idade Ela começava a ser o Fernando Faro para lá Seu Fernando Faro para cá E acabava comendo a criança Bom, os personagens da lavagem Também eram muito Assim fortes na minha infância Primeiro a porta estandarte Que antes de Melânia Essa que é hoje Que também é minha mãe de santo Antes de ser Melânia Foi Sinha Grande E Sinha Grande era uma figura esbelta Alta E era a madrinha de meu pai Quando ela morreu Se descobriu que ela não tinha parente absolutamente nenhum De nenhum lado do mundo De forma que meu pai Herdou dela uma pessoa pobre A casa dela A casinha dela Lá na rua da Coreia Na rua da Quixabeira É Quixabeira, é Quixabeira E eu fiz uma canção com a lavagem Com os personagens da lavagem Com Zeta Pera Que era o cara que tocava foguete Que tinha um pé tão grande Que uma vez precisava fazer um sapato para ele Foi preciso ir a Lagoinhas fazer uma forma Porque não cabia no pé dele Com Zeta Pera Quem é mais, meu Deus Bom, os personagens O senhor Pedro Piroca Dono da loja Que ele todo ano Ele era encarregado das festas populares Ele comprava os chitões Aqueles tecidos estampados Para distribuir os vestidos Com as moças dos armazéns Que dançavam na festa e tal Bom, então a cantiga é assim Na Quixabeira É Zé, Zé, Zé Popô Foguete do ar me anunciou Irará é meu namoro E a lavagem é meu amor Irará é meu namoro E a lavagem é meu amor Na Quixabeira eu ensaio o nome das ruas Na rua de baixo eu caio Na rua nova eu me espalho Na mangabeira eu me atrapalho Pulo pra rua de cima Falei-me, Nossa Senhora Arrepare o remelecho Que entrou na roda agora Arribaçaia, peixão Todo mundo arribou, você não Arribaçaia, peixão Todo mundo arribou, você não Melânia porta-bandeira Com mais de cem companheiras Já vem puxando o cordão Com o estandarte na mão Em cada bloco de cinco Das quatro moças bonitas Tem três no meu coração Com duas já namorei Por uma eu quase chorei Zé, Zé, Zé Popô Foguete do ar me anunciou Irará é meu namoro E a lavagem é meu amor Irará é meu namoro E a lavagem é meu amor Na lavagem minha alma Se lava, chora e se salva Segunda lá no cruzeiro Eu me enxugo no sol quente No céu na porta de espera Sim, a Inácia foi louvada Vendo os pés de Zeta Pera São Pedro cai na risada Pé dentro, pé fora Quem tiver pé pequeno vai embora Pé dentro, pé fora Quem tiver pé pequeno vai embora Quem chegou no céu com atraso Foi Pedro Pinho do Brejão Que se demorou comprando Quatro peças de chitão Mas logo em sua chegada Duzenta saias rodadas Ele deu ao povarel E organizou todo mês Lavagem da porta do céu Por favor me vista Não me deixa à toa Lá naquela loja Tem fazenda boa Tem fazenda boa Para as tabaroas Tem capa e chapéu Tem para os tabareu E tem fazenda fina Para as moças grãs finas Tem seda e chita Para as moças bonitas Por favor me vista Aí eu fiquei orgulhosíssimo Quando eu fiz essa música Eu mostrava para as pessoas Com uma felicidade Como se eu realmente Tivesse me tornado compositor E tal Bom, na Bahia Tinha Lá quando eu fui Fazer o ginásio E tem até um episódio curioso Porque eu perdi Quando eu fui fazer o ginásio Em 1950 Eu perdi o primeiro ano Em 1951 Perdi novamente o primeiro ano Em 1952 Perdi novamente o primeiro ano Aí meu pai foi me buscar E disse assim Meu filho, leva você Até a beira do abismo Mal sabia ele Que era aquele tal abismo Que se plantou na loja dele Eu tendo aquela universidade Tão sofisticada na loja Que quando eu fui para a Bahia Para aquele ginásio pífio Ocidental Linear Eu não aguentava A estudar aquele negócio Tanto que na terceira vez Eu perdi A segunda chamada E tinha que ficar tarde Minha mãe disse Agora você estuda, seu moleque Me botava trancado Dentro do quarto A tarde inteirinha Para estudar Quando acabaram Os gibis que eu levei Que em Irará Não tinha banca de revista Eu olhava para o lado Assim Vinha um livro escrito Os Sertões Euclides da Cunha Eu dizia Que diabos era aquilo Meu Deus do céu E voltava para o livro Naquele tédio De passar aquela tarde ali Acabei Porque tinha que pegar Esse diabo desse livro Para eu ver Que era a primeira parte Aquele negócio As terras e tal Aqui no sul Contrafortes O navegante não pode ver Depois lá no Nordeste Não sei o que Depois passou para o homem Aí eu comecei a ver A descrição da criatura Que eu via no Bocão da Loja Feito por um intelectual E porque eu tinha o vocabulário Um pouco aumentado Pela própria Bocão da Loja Eu consegui entender Um pouco o livro E depois saltei ainda Umas páginas E fui ler a luta Que aí é gibi de verdade Gibi do bom E depois perdi o ano Mas é o caso de perguntar Eu perdi o ano Eu ganhei o ano É o caso de perguntar Bom Eu fui fazer Eu trabalhava no CPC Fiz o Bumba Meu Boi Com Capinã E depois Capinã Fez a letra da Chegança Aí me disseram Quando eu fui fazer A música da Chegança Que eu estava me repetindo Ora Eu vinha de um mundo Onde o tempo é redondo E todas as canções São iguais Eu fiquei admiradíssimo Quando o pessoal Que já estava Nesse mundo civilizado Das coisas que se sucedem Me disseram Que eu estava me repetindo E que era aconselhável Que eu entrasse No seminário Na Universidade de Música Da Bahia Eu Como eu queria muito Estudar música Eu entrei É Foi a primeira vez Que nós cantamos juntos Porque na Bahia Nós éramos uma turma De meninos Eu, Gil, Caetano, Gal Betânia E Fernando Lona Que é morto E Naquele tempo Nós organizamos um show E depois Quando o Caetano Me disse que o Sosso Chamava Nós Por exemplo Eu tomei um susto Mas eu tomei um susto Eu falei Que nome ousado Que coisa impressionante E tal E era lindo A gente cantar Naquele teatro Vila Velha Nós todos jovens E a gente descobrindo Que a gente Podia falar com as pessoas Que as pessoas Reagiam com alegria Ao que a gente dizia Era uma verdadeira descoberta Assim Gostosa Eu cantei Profissão de ladrão Deram parte ao delegado Que eu era filho vadio Semana que eu não trabalhava Você tentava mulher Com cinco fios E em 67 Vim para São Paulo Fazer Arena Canta Bahia Em 67 Aí vimos eu Caetano Gil Gal E tinha até No fim do primeiro ato De Arena Canta Bahia Porque Arena Canta Bahia Foi feito Todo conversinho De folclore Que Roberto Santana E Boal Passaram quatro meses No sertão Recolhendo E eles então Fizeram Uma 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 ligadura Com todo esse tema Uma costura Com todos esses temas E no fim do primeiro ato Tinha um namoro Que eu namorava com Betânia E Gal Namorava com Gil Cada um assim Do lado do palco Daquele lado do palco Eu namorava com a Betânia E daquele lado A Betânia A Gal Namorava com o Gil Aí o Gil Virava pra Gal E dizia assim Menina dos olhos pretos Sobrancelhas de veludo Menina Teu pai é pobre Mas teus olhos Vale tudo Aí a Gal respondia Tua mãe na despedida Tua mãe na despedida Disse vai Meu filho vai Toma a benção Todo homem Que eu nem sei Quem é teu pai Aí Betânia do outro lado Engrossava comigo Quem quiser me namorar Vai dizer como é que é Sustenta a palavra de homem Que eu sustento a de mulher Eu respondia Morena, minha morena Tira a roupa da janela Vendo a roupa sem a dona Eu penso na dona sem ela Que é uma matemática nordestina Disfarçada em verso Bom, o Ramalho Foi um negócio engraçado realmente Porque eu estava ali no redondo Comendo um sujeito Um rapaz disse assim Eu vou ser seu produtor Vamos fazer um disco na RCA Eu falei Eu não tinha nem começado A ir na Arena a cantar Bahia Eu falei Como é que você vai ser meu produtor Se você não me viu Nem ainda cantar E naquele tempo Era curioso Hoje é tão difícil gravar um disco Naquele tempo Era uma coisa tão assim Procurada Eu simplesmente Porque ia cantar no teatro de Arena Estava gabaritado A gravar um disco E na verdade Quem veio a produzir esse disco Foi Ramalho Neto Onde eu cantei Maria do Colégio da Bahia E outra música Que me esqueço Agora qual foi Ah, e São Benedito Que eu não sei Nenhuma palavra Não me lembre Bom, eu Tenho o caso Dos excelsos Fazendo o Rei da Vela Mas eu prefiro Uma coisa mais antiga Eu prefiro nós Baianos Sendo educados Numa cultura oral Ser educado Numa cultura oral Eu vou tentar dar um exemplo Porque isso falado Parece nada Vou tentar dar um exemplo Quando eu me alfabetizei A primeira vez Que eu li Numa sala de aula Foi um texto assim João João pegou os seus livros Se despediu Que uma criatura chamada João Pegou os livros Se despediu dos colegas Saiu apressado Porque estava chovendo Ah, eu passei a tarde Lá em casa Sentado naquela varanda Olhando pro quintal E pensando Será que o mundo é assim Que as pessoas escrevem E os outros compreendem Então só pra pessoa entender Do que é o mundo oral Onde há cultura Onde há graça Onde há festa Onde há música Onde há comunicação Eu tenho uma coisa Que eu gosto de exemplificar Porque eu acho muito engraçado Que é isso aqui É o que está escondido Debaixo dessa letra O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido A rosa despedaçada Cantem isso comigo novamente E reparem se isso não é A descrição de um defloramento O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido E a rosa despedaçada Então o mundo da cultura oral Era muito rico De mensagens subliminares Porque nós tínhamos que aprender De uma maneira completamente diferente Do que se aprende aqui Com essa coisa explicitada Com essa coisa explicada Com essa coisa linear Aristotélica e tal Era um mundo Era uma coisa completamente diferente Era uma coisa encantadora Bom, e você me perguntou Como é que começou o tropicalismo Então, quando nós chegamos em São Paulo Nós vimos com isso E com mais uma outra coisa Que era uma vida Acostumada ao matriarcado Porque lá A divisão de funções Do homem e da mulher É diferente da que tem aqui A mulher tem uma função Muito mais importante na Bahia E nós estávamos habituados a isso E a essa educação Que tinha essa influência Da mulher Do feminino Por isso que a Bossa Nova Não nos surpreendeu tanto Com toda a coisa feminina Da Bossa Nova Porque a Bossa Nova Tinha muita coisa de feminino Somente para dar um exemplo Em teoria musical Quando uma música termina Tá, 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 tá No tempo forte Chama-se terminação masculina Quando termina no tempo fraco Tá, 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 tira Chama-se terminação feminina E o que foi a Bossa Nova Foi um mundo todo de síncope Um mundo todo feminino E entretanto Se mostrou tão forte Que pôde transformar um país Que em 1958 Era o grau mais baixo Da capacidade humana Quer dizer Exportador de matéria-prima De grão de café A exportar arte Que é o grau mais alto Da capacidade humana Tudo isso aconteceu Num ano só Num país Que Só mesmo Se não é um país Estranho como é o Brasil Bom E o tropicalismo Você me perguntou Como é que começou tudo isso Nós chegamos aqui em São Paulo E tínhamos essa lente E esses olhos E a pólise Estava se formando A grande cidade E o Brasil Tinha 20 milhões de habitantes E estava passando A ter 40 milhões de habitantes E o Brasil Era um país De Que trabalhava Com meios Artesanais E que precisava Passar para meios mecânicos E imediatamente O computador Estava chegando E enquanto isso Os compositores populares Discutiam em cima do próprio Problemas como o seguinte Esse bicho aqui Chamado microfone Não era estranho para eles Esse bicho aqui Chamado luz elétrica Não era estranho para eles Mas um instrumento elétrico Uma guitarra Era um demônio para eles Ora Para nós Que nascemos Sem ver lâmpada elétrica Eu vim ver Uma lâmpada elétrica Aos 13 anos de idade Microfone dinâmico Maravilhoso Como esse aqui Não digo uma marca Para não fazer propaganda Também só vimos ver Bom aqui em São Paulo Porque lá na Bahia Não vimos Então para nós Uma guitarra Uma luz elétrica Que um microfone E um computador Eram coisas muito simpáticas Eram novidades muito curiosas Então toda essa disponibilidade para com o mundo Toda essa Oswald de Andrade De idade para com o mundo Toda essa Vontade de conhecer o mundo Se chamou tropicalismo A imprensa chamou tropicalismo Bom Rogério Duprá Olha Tem uma coisa Outro dia O Estado de São Paulo Disse Quando ele tinha O Júlio estava falando O Júlio Medaia estava falando mal dos baianos E o Júlio sabe que eu gosto dos baianos Ele estava falando comigo Só para me provocar Ele sabe que eu sou fã dos meninos Aí eu estava contando isso A um rapaz do jornal do Estado de São Paulo E ele escreveu assim Júlio Ingratidão é crime Porque eu contei ao rapaz do jornal de São Paulo Que o Xenofontes Quando escreveu um livro Sobre a educação de Ciro O Rei da Pérsia Dizia lá Que na educação de Ciro A ingratidão era considerada um crime Mas eu cheguei e disse Aí eu disse Olha É preciso saber Se quem deve A Rogério Duprá A Júlio Medaia A Sandino Haig E a Cotsela Se quem deve a eles é o tropicalismo Ou se ele é que deve ao tropicalismo Porque eu me lembro de Caetano No seu primeiro disco Domingo Que era Delegal De Caetano dizendo Puto da vida assim Na contracapa do disco Estas músicas Estas músicas que um dia Foram minhas E ele estava danado Era com os arranjos Que o arranjo Você sabe uma coisa E depois No tropicalismo Eu assisti A gente fica ali Naquela avenida São Luís Cantando Tocando Trabalhando Se divertindo E tal E quando chegava no estúdio Ali na rua Veridiano Dona Veridiana Encontrava O arranjo pronto Puxa E um arranjo pronto E quis arranjos Então é o caso de perguntar É nós que devemos aos maestros Ou é os maestros que devem a nós Não sei Nós também devemos muito aos maestros Na pior das hipóteses Bom Isso era gozado Porque Veja bem A gente via de um mundo Não Alfabetizado Onde se prescindia Do alfabeto de Gutenberg Gutenberg Inventou o alfabeto Lá em 1480 e tantos Ou 60 e tantos Não sei a data direito E viveram-se E a humanidade viveu Quase 500 anos Ou mais do que isso Escrava do alfabeto Com todos os problemas Que o alfabeto criou Para essa educação Excepcionalmente visual E nós chegamos Em São Paulo Pré-Gutenbergiano Onde já o cartaz Era uma linguagem Que tinha seus códigos Sua sintaxe Onde a televisão Já produzia linguagens E já podia Falar uma linguagem Que era da imagem Do mosaico Então nós saímos De um mundo Pré-Gutenbergiano Para um mundo Pós-Gutenbergiano E novamente Estávamos Como é que diz? Dispensados Dispensados Do alfabeto Bom Outra linguagem Que naquele tempo Os antropólogos Começaram a perceber Que as roupas Eram linguagens E o tropicalismo E o tropicalismo Usou Essa linguagem Como Para efeito De informação Para efeito De atração Da juventude Para efeito De modificação Do sistema Visual No qual A gente vivia E por exemplo Eu quero informar A vocês Que amarelo Não era a cor Que o homem vestisse Vermelho Ave Maria Vale a mim Nossa senhora Isso era a cor Do diabo De homem não E conto um caso Porque as vezes Contando um caso Explica melhor Do que contando Do que fazendo teoria Porque eu não sou antropólogo Nem sou culto Mas Meu professor Almir Oliveira Meu mestre A quem eu dedico Esse disco americano Que saiu agora Meu mestre Almir Oliveira Um dia virou para mim E disse assim Tom Zé Você é amigo De Gilberto Gi Não é? Digo sou maestro Gilberto Gi Fica na televisão Gilberto Gi O cantar Bossa Nova Na televisão Cantando aquelas cânticas Tininim Tchorororom Com tirinim Com aquela vozinha Diga Gilberto Gi Que não fica bem Isso para ele Ele é um rapaz direito Não fica bem Isso para ele Quer dizer Vejam como A assunção De hábitos E de coisas femininas Era Era vigorosa E era Violenta Assim também Nós Vestindo vermelho Amarelo Deixando os cabelos Passar das orelhas Porque um cabelo De um homem Que se respeitasse Não podia cobrir a orelha Então deixando os cabelos Passar das orelhas Tudo isso Era toda uma linguagem Que vinha a se compor Com a linguagem Do cinema novo Da televisão Nova por si mesma Do computador E do cartaz E da propaganda Que eu tenho até Uma coisa que era boa Para encerrar isso Essa conversa Que era o Made in Brasil Onde eu tento falar Onde eu tento falar Nessa linguagem Porque dentro do Tropicalima Eu fui a primeira pessoa Preocupada Com esse mundo Com essa coisa Porque é made 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 in Brasil Abaixa só um pouquinho O violão no retorno Só um pouquinho Porque é made 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 in Brasil Brasil Retocai o céu de anil Bandeirolas no cordão Grande festa em toda a nação Despertai com orações O avanço industrial Vem trazer nossa redenção Tem garotas propaganda Oh, aeromoças E ternura no cartaz Basta olhar na parede Minha alegria Num instante se refaz Pois temos o sorriso Engarrafado Já vem pronto e tabelado É somente requentar E usar É somente requentar E usar Porque é made 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 Em Brasil Porque é made 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 Em Brasil Brasil Retocai o céu de anil Bandeirolas no cordão Grande festa em toda a nação Despertai com orações O avanço industrial Vem trazer nossa redenção A revista moralista traz uma lista dos pecados da vedete E tem jornal popular que nunca se espreme porque pode derramar É um banco de sangue É um banco de sangue encadernado Já vem pronto e tabelado É somente folhear E usar É somente folhear E usar Porque é made 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 In Brasil Cante aí em casa baixinho comigo Vambora Vamos cantar Porque é made 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 In Brasil Oh bons tempos Porque é made 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 In Brasil Aí Gilberto Gil disse Vamos voltar ao... Como é que chamava aquele negócio do cara? Vamos voltar à malandragem? Quando era? A pilantragem! Vamos voltar à pilantragem Porque é made 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 In Brasil Deus te abençoe, Gil Porque é made 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 In Brasil Certo. Festivais. O primeiro que eu vim a participar Foi o do... Aquele onde Caetano cantou O... É proibido, proibir Eu tinha uma música Sobre comércio Uma coisa assim É com etnos É... Falando em prestações Já pudemos comprar Tudo a prestação Até nossa vida no céu Já pudemos comprar Prestação e tal Eu não me lembro da música Não me lembro da música Esse foi em 68 Na TV Globo E aquele onde eu vim participar Fazendo sucesso Foi o da TV Record De 68 Onde eu fiz São Paulo, Meu Amor E 2001 de parceria com a Rita Lee E depois no de 69 Foi quando eu fiz O jeitinho dela E em 1970 Já eram festivais no programa de Hebe Camargo Foi quando eu fiz o passo a passo, braço a braço Que depois veio o negócio do plágio São Paulo, meu amor Bom, vamos corrigir um erro histórico Outro dia eu vi o tape do festival Todo mundo só cantava São São Paulo, meu amor São São Paulo, meu amor Não, não é assim a letra Estava escrito lá no papel Que todo mundo estava lendo São São Paulo, quanta dor São São Paulo, meu amor Aí no sofá, vamos corrigir São Paulo, quanta dor É verdade que o filme de Alain Resner Foi que me deu a ideia O filme sobre a bomba atômica em Hiroshima São São Paulo Tanto que essa música primeiro chamou-se Chamou-se São São Paulo, Mon Amour São São Paulo, Mon Amour Depois eu transformei São Paulo, meu amor Segunda parte São oito milhões de habitantes De todo canto e nação Que se agridem cortesmente Correndo a todo vapor E amando com todo ódio Se odeiam com todo amor São oito milhões de habitantes Aglomerada solidão Por mil chaminés e carros Gazeados a prestação Porém, com todo defeito Te carrego no meu peito São São Paulo, quanta dor São São Paulo, meu amor Salvai-nos por caridade Esses versos foram os que inspiraram a música toda Foi assim, um dia, domingo de manhã Eu morava ali na Conselheiro Brotero Eu saí e naquela tristeza, domingo de manhã Naquela fossa, domingo sempre é mais triste, né? E quando cheguei na banca de revista Vi a manchete assim escrita Prostitutas invadem o centro da cidade Ai, eu achei aquilo tão lindo E eu parei estatelado De fronte da manchete E fiquei tremendo de emoção, né? De alumbramento E nessa hora me veio a ideia de fazer São Paulo, meu amor A letra assim Eu não botei prostituta Porque em letra de música A gente diz que tem que ter mais cuidado, né? Salvai-nos por caridade Pecadoras invadiram Imagina, eu transformei prostitutas Em só em pecadoras Pecadoras invadiram Todo o centro da cidade Armadas de rouge e batom Dando vivas ao bom humor Num atentado contra o pudor A família protegida O palavrão reprimido Um pregador que condena Um festival por quinzena Porém, com todo defeito Te carrego no meu peito São, São Paulo Ah, São Paulo duro Quanta dor Ah, São Paulo cruel São, São Paulo São, São Paulo lindo Meu amor Ah, São Paulo adorável São, São Paulo Meu amor Teve uma música minha que foi acusada de plágio Que ganhou um festival Já dentro do programa da Hebe Camargo, né? A música era essa Passo a passo Braço a braço Um sorriso Um silêncio Sete horas Oito dias Dezenove Vinte Ver Bom, e a letra continua por aí E no outro dia eu li no Jornal da Tarde Ali, o leitor escreve A música do Tom Zé Essa música chama Silêncio de Nós Dois A música do Tom Zé, Silêncio de Nós Dois É plágio do Garcia Lorca Na página tal e qual O menino foi uma confusão lá em casa Corremos depressa no Garcia Lorca Pega o Garcia Lorca e tal E página, página sente tanto e tal E não tinha nada a ver, né? Mas eu disse assim Puxa, fazer uma música que seja toda plágio É uma ideia Que pode ser interessante Aí acabei fazendo uma música Que foi toda plágio A música seguinte do festival seguinte Ela é toda plágio E ganhou o festival também E eu queria que Bom, a primeira plágio é a harmonia Que é do estúdio número 2 de Chopin Que a harmonia é essa Que vocês, aliás, já conhecem Na música popular brasileira Só batida um pouquinho diferente Que é assim É do estúdio número 2 de Chopin Bom, então eu fiz com essa harmonia A forma, eu plagiei Antônio Carles e Jocaf Que naquele tempo ditavam as regras do mercado O esquema deles era sempre o negócio seguinte Uma língua portuguesa mais ou menos confusa Uma sintaxe mais ou menos obscura Da língua portuguesa Para fazer uma metáfora com luz de boate Tinha que falar em dor Aqui de cotovelo Cadê? Mostra o cotovelo aí Tinha que falar em dor de cotovelo Porque senão não valia E não precisava dizer nada Bastava ter assim a palavra amor, dor e tal Então eu fiz uma coisa também nesses mesmos termos Se o caso é chorar Te faço chorar Fiz com perna, né? Se o caso é sofrer Eu posso morrer de amor Vestir toda a minha dor No seu traje mais azul Restando aos meus olhos O dilema de rir ou chorar Amor deixei sangrar Meu peito Tanta dor Que ninguém dá jeito A segunda parte é uma colagem Não tem absolutamente uma palavra minha É tudo música dos outros Vê se vocês descobrem Hoje quem paga sou eu O remorso talvez As estrelas do céu Também refletem na cama De noite na lama No fundo do copo Rever os amigos Me acompanha o meu violão Bom, pra quem não decifrou todas Eu ajudo, né? Hoje quem paga sou eu Era um tango que o Nelson Gonçalves cantava Que todo dia que ele ia beber Sempre tinha alguém querendo pagar pra ele a bebida Pra poder, a fim de lhe, em troca disso Lhe contar suas misérias Um dia, essa própria criatura O Nelson Gonçalves A mulher foge com o chofé de ônibus A filha sai dando por aí Isso negócio não é nada demais Mas enfim É só pra vocês entenderem mais ou menos Qual era o drama dele naquele tempo Ele aí entrava no bairro e dizia Hoje quem paga sou eu Hoje quem paga sou eu O remorso talvez Aí é Lupicínio Rodrigues O remorso talvez seja a causa do teu desespero As estrelas do céu Aí vem uma inversão com a letra do Caetano Também refletem na cama De noite na lama É a inversão com a letra do Caetano De noite na lama Agora Ari Barroso, Risque No fundo do copo Agora Adelino Moreira e Jair Amorim Rever os amigos Nelson Gonçalves, Boemia Me acompanha o meu violão Amor, deixei sangrar meu peito Pra tanta dor, tanta dor, tanta dor Ninguém tem peito Se o caso é chorar Ah, Mr. Bernie O Bernie O rapaz do Talking Heads O David Bernie Esteve aqui em 1986 Pra trazer o The True Stories O filme dele Histórias Verdadeiras E teve uma briga no festival Ele retirou o filme Aí entrou numa loja de discos E deu na cabeça de saber o que era samba De conhecer samba E eu contei com o auxílio De um arrumador de loja desastrado Que pegou um disco meu Chamado Estudando Samba E botou no meio dos pagodes lá E Bernie comprou inocentemente E levou pra São Paulo Perdão, pra Nova York No dia que ele o viu Ele conta, né? Que tomou um susto e tal Ligou pra o Arthur Lintz Do Ambition Lovers E disse assim Que diabo de país é esse? Que tem um artista como esse Ninguém conhece e tal E aí começou o processo de aproximação Bom, em 86 Isso foi em 86 Em 88 Quando ele vinha pra Bahia Fazer o filme que ia se chamar Spirit Dance E que acabou se chamando The House of Life Que é o filme dele sobre candomblé Ele disse desde Nova York Que ia passar em São Paulo Só pra me conhecer E aí as pessoas no Rio Tornaram a perguntar nos jornais Mas o que você vai fazer com ele? Nada, eu vou só conhecer ele e tal E realmente o Matina Suzuki Armou um encontro nosso E nós conversamos durante uma noite Depois eu encontrei com ele Novamente na Bahia Aí já falamos em disco Depois disso progrediu Pra ele abrir uma gravadora Que ele não tinha nesse tempo ainda Essa intenção Ele tinha apenas um selo Ele não tinha uma gravadora Agora ele tem uma gravadora Que chama-se Luacabop Que eu sou contratado dessa gravadora, né? O disco é uma compilação de músicas minhas Do disco de 1973 da Continental Tom Zé a Todos os Olhos Do disco de 1975, principalmente esse Da Continental Estudando Samba E tem uma música do disco de 1984 Da RGE Que chama-se Nave Maria Tem uma música Sim, é claro que quando passa por um aparelhinho chamado DAT Que os japoneses inventaram Pra recuperar os Dizem que aconteciam muitos grupos de rock nos anos 60 Que eram bons e que não chegaram ao disco por falta de espaço Então inventaram um aparelho que recuperava as gravações caseiras desses conjuntos E eu fui beneficiado porque minhas gravações eram antigas e tal E no disco elas têm um tratamento de aperfeiçoamento Eu estive lá em novembro pra fazer o clipe Que é um A e um O E para fazer algumas entrevistas Você está na mão com uma parada da Billboard Isso realmente quando eu era pequeno eu vinha dizer que a parada da Billboard Era a perda do anonimato E nessa parada da Billboard Aqui a música está em 13º No dia que ela entrou, entrou em 16º E foi o primeiro dia que eu vi Eu tremi, confesso a vocês que tremi Quando você vê seu nome na Billboard você treme E como qualquer donzela diante do seu varão prometido E também ninguém esperava que esse disco Com as características que tem Tivesse uma passagem pela parada da Billboard Que é a bíblia da música do mundo e tal E depois aqui tem também muitas críticas Isso é uma revista da Holanda Que a música está em segundo lugar na parada Isso aqui é uma crítica do New York Times Que saiu no domingo Assinada pelo D. Belli, se não me engano Aqui é a crítica do Rolling Stones Que dá três cruzes e meias Aqui são algumas críticas de várias revistas Aqui a crítica da revista Vox Que dá nota 8 A revista Vox Eu não sei se é americana Aqui é a crítica da revista Q Que é inglesa e dá cinco estrelas E assim por diante Tem a opção de... A crítica americana sempre foi bastante carinhosa Com o disco e tal O Junjingo para o disco, né? Que eu cantei com o pessoal E posso cantar aqui também Comprem este disco É uma pesquisa paciente Tom Zé, Tom Zé Cada volta da agulha Pelo suco docemente Tom Zé, Tom Zé Fará você ficar mais feliz e inteligente Tom Zé Mais feliz e inteligente Atenção Nós vamos fazer agora O ano 2000 Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.